As cenas que você está vendo mostram momentos importantes na carreira desse atleta de 70 anos de idade. Foi em novembro do ano passado que Gabriel Garcia, de Imbituba, no sul do estado, conquistou o tricampeonato mundial Master de Atletismo na Austrália. Uma prova de 42 quilômetros para atletas que têm entre 70 e 74 anos de idade. Gabriel já havia subido no pódio outras duas vezes, nos Estados Unidos e no Brasil. As vitórias dele não são por acaso. Disciplina e foco ele tem de sopra e não é de hoje. A corrida entrou quando eu estava no exército, no Rio de Janeiro, servindo do exército. Eu fui descoberto pelo tenente. Eu jogava futebol e parei com futebol. Ele achou que eu tinha talento também para a corrida, para as maratonas. E eu disputei as Olimpíadas e consegui algumas medais naquela época, em 1965, no tempo do Kixute, no tempo da Conga ainda. Os treinos são orientados pelo técnico Paulo Ricardo, de Florianópolis, com quem Gabriel já tem uma história de amizade há muitos anos. E mesmo morando em cidades diferentes, a parceria deu certo. O Gabriel é um cara muito disciplinado. Então, conversando com ele, a gente sempre conseguiu programar treinamentos que a gente já sabia que ele era capaz de fazer. E ele sempre mantinha contato comigo, telefônico, para dizer, esse treino cumpri, esse não deu, esse foi muito bem. Qual é o treinamento que eu posso fazer, de repente, se esse eu não conseguir completar. Então, essa palavra que a gente tem pessoal, esse contato que a gente tem, mesmo via telefônico, como ele é um atleta, um vovô atleta, hoje em dia muito disciplinado, as coisas vão fluindo, vão acontecendo naturalmente. O título conquistado por Gabriel é inédito, tanto para Santa Catarina quanto para o Brasil. Orgulho do resultado, dá para ver que ele tem de sobra. As medalhas no peito mostram isso muito bem. E como será que ele se sente, tendo conquistado tanto, numa fase da vida em que muitos pensam que não podem mais nada? Eu me sinto feliz também, né? Por estar representando o nosso Santa Catarina, o Brasil, especialmente em Bituba, né? E ter, assim, as pessoas, os parceiros ao meu lado, porque sozinho o atleta não consegue, né? Para o treinador, a determinação é a característica principal desse vovô atleta. O tipo de esforço que ele põe para esse esporte, que ele descobriu que ele adora, que ele leva jeito, isso deu para ele, além do talento, veio nato com ele, deu um up na carreira dele muito rápido. O Gabriel, quando ele me procurou, ele tinha corridas de destaque que ele fazia aqui na região, algumas no Brasil, mas a gente chegou num acordo que o talento dele era muito maior. A gente chegou nessa conclusão e, com isso, a gente começou a participar de eventos fora e, aí, as coisas aconteceram de um jeito que ninguém podia imaginar, eu acho. E num país em que a população de pessoas acima dos 60 anos de idade cresceu nos últimos anos, é muito bom ver exemplos como o do seu Gabriel. Para ele, o tempo parece não passar e, assim, ele aproveita para continuar realizando suas façenhas no esporte. Mas se você ainda acha que a idade impede alguma coisa, ele tem um recado. Tem que fazer uma atividade física, por isso que o São Gabriel alcançou esse objetivo, né, de ser um atleta. Eu também, no início, achava, ah, não vai dar, eu corria 5 quilômetros, não sei se vai dar para correr uma maratona, mas fui indo, fui persistindo e cheguei lá, né, e hoje eu estou aí, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí